Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Foi identificado o casal que morreu após um grave acidente no córrego Boa Vista, em Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande. O carro em que o casal estava caiu da ponte e ficou submerso. Lailson Souza, de 32 anos, e Suzane Casarotti, de 26 anos, morreram no local. O casal estava em um veículo Onix de cor preta e sinais na estrada MS-455 apontam que o veículo colidiu contra uma placa de sinalização do lado esquerdo, depois acabou caindo da ponte do lado direito. O veículo caiu com as rodas para cima e apenas uma roda ficou fora da água. Pessoas que passavam pelo local visualizaram o veículo e acionaram os socorristas. O corpo de bombeiros foi ao local e, inicialmente, a informação é de que havia uma pessoa no carro, mas, em seguida, foi confirmada duas vítimas fatais. O acidente ocorreu próximo a uma curva e o condutor poderia estar em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu no córrego. A ponte é de madeira, recém foi reformada e não possui proteção nas laterais. Um caminhão guincho retirou o veículo de dentro da água. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. Nas redes sociais, amigos e familiares postaram homenagens ao casal Lailson e Suzane. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML.